Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos. Faremos agora a apresentação do nosso negócio. Meu nome é Eduardo Tsunoda, sou casado com Dona Sueli Tsunoda, tenho 49 anos. Somos na graduação de Imperial Elite, você vai entender o que significa essa graduação. Nós somos treinadores oficiais do Grupo Inode. Somos da cidade de Tomé, Açu, Pará, mas hoje residimos aqui em Belém do Pará. A missão dessa apresentação, o objetivo dessa apresentação é oferecer para você uma oportunidade para que você possa mudar de vida. Essa é a missão da nossa empresa, do Grupo Inode. Oferecer uma oportunidade que não só muda a vida de uma pessoa, mas da sua família e das suas próximas gerações. E tudo começou com Dona Adelaide, lá atrás, em 1900 e antigamente, vamos falar de 83, quando ela queria dar uma vida melhor para os seus quatro filhos. E tudo isso é possível. Quando você tem um sonho, acredita. Eu falo isso baseado na minha experiência pessoal, porque em agosto de 2012 eu também tinha um sonho. Eu não sei se seria sonho ou pesadelo, mas eu estava aqui com uma dívida de 250 mil reais, porque eu estava falido em Brasília. Eu tinha uma empresa e essa empresa, infelizmente, foi a falência. E deixamos aí uma dívida realmente muito pesada. E até o momento que a minha esposa foi arrumar um emprego e fomos morar de favor nessa casa, que é dentro de uma floricultura lá em Taguatinho. Mas eu vou voltar a comentar um pouquinho sobre esse assunto, porque imagina só, o que você faria se estivesse em meu lugar? O que você buscaria? Que oportunidade você procuraria para mudar de vida? Para resolver o problema financeiro da sua vida, da sua família? Então, é justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Porque a Oportagem Rinodela surge na minha vida para justamente seguir o exemplo dessa família. Essa família tem uma missão, ela tem um propósito, ela tem valores. Hoje, aqueles quatro filhos estão no comando da empresa. Sandro Rodrigues presidente, Leandro Rodrigues na parte de operações, Alessandro Rodrigues na parte de produção, de marketing e Cristiane Rodrigues na parte de relacionamento. Lembrando que Francisco começou, ele era ex-torneiro mecânico e dona Adelaide, uma ex-costureira, que trabalhou também com vendas diretas porta-a-porta. Começaram em 1983, isso mesmo, vendendo porta-a-porta produtos que todo mundo já conhece. Inclusive, eu tenho aqui o catálogo da Rinodê. Igualmente, a dona Adelaide trabalhava na época, lá em 1983, em outras empresas. Mas que em 88, ela decide começar a marca Rinodê coincidentemente com as grandes empresas americanas, que começaram numa garagem. A Rinodê também começou numa garagem. Agora, presta bem atenção nessa informação de 2008. Em 2008, tem uma palavra muito interessante aqui para você que está assistindo a essa reunião pela primeira vez. Marketing multinível, isso mesmo. A Rinodê, ela sempre foi uma empresa tradicionalmente de porta-a-porta, vendas diretas, até que em 2008, ela adota o modelo de marketing multinível. Marketing de rede, marketing de relacionamento, propaganda boca a boca. Eu vou explicar melhor daqui a pouco sobre isso, tá bom? Em 2012, ela implanta o modelo de franquias para expansão nacional. Em 2015, ela ganha a melhor criação perfumística, o Perfume Empire. Em 2016, ela ganha a melhor empresa do Brasil. Ganha também a melhor empresário. Ela ganha uma série de premiações. E agora, em 2018 para cá, ela entra no processo de expansão internacional. Rinodê fez várias inserções na mídia para posicionar a marca no mercado. Desde as mídias espontâneas na revista Valor, Folha de São Paulo, várias revistas de negócios. Também mídia na televisão. Por exemplo, a novela Só Nascente, Pega Pega, Rock Story, Ana Maria Braga, Fantástico, e várias aparições na mídia espontânea. Desde 2011 até 2017, você observa esse gráfico. Uma empresa que faturava 9 milhões em 2011 e fecha 2017 com mais de 2,5 bi. Portanto, a empresa torna-se uma empresa bilionária. Com apenas 31 anos de mercado, esse ano completa 32. É uma empresa que está expandindo para mais de 30 países, pelos próximos 10 anos, que o nosso objetivo é faturar mais de 10 bilhões. Nós hoje somos considerados pela Direct Selling News, a Global, no mundo com uma 29ª em faturamento no mundo das empresas de venda direta. só no ano passado, só no ano passado, esses cinco países, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e México, tivemos adesão de mais de 46 mil pessoas novas, totalizando um faturamento de mais de 180 milhões dentro desse mercado internacional. Lembrando que a expansão internacional é algo muito recente, de 2017 para cá. Tá bom? E observa só o mapa da América Latina, tendo aí os quatro países, cinco no Brasil e México. Não é verdade? Então, tudo isso para mostrar para você que a Renaudet está preparada porque ela tem fábrica própria, são 12 mil metros de fábricas, um investimento aí com tecnologia que aqui no Brasil, por exemplo, ela é referência na Anvisa. Ela tem tecnologia para a produção de medicamentos, por exemplo. Tamanha, capricho que a Renaudet teve aí para fazer essa fábrica incrível. Esse modelo de franquias, são mais de 450 em todo o Brasil, serve de apoio e suporte para o consultor Renaudet. É aqui que ele vem buscar seus produtos, é aqui que ele participa de treinamentos, capacitação e realmente tem um visual surreal, ultramoderno, super aconchegante, um lugar que você, consultor Renaudet, pode usufruir de forma gratuita. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora deixa eu falar sobre essa indústria bilionária. Nossos produtos, elas fazem parte de um mercado totalmente surreal. Por exemplo, quem de vocês aqui tomou o refrigerante mais vendido no mundo? A Coca-Cola, por exemplo. Poucas pessoas, né? Mas quem de vocês aqui já tomou banho, já escovou os dentes, já passou um perfume, mulheres, uma maquiagem. Então, nós fazemos parte desse mercado de mais de 101 bilhões. Detalhe que nós hoje somos a terceira dentro do mercado. terceira. Então, existe um mercado totalmente surreal envolvendo aí, tá? Por exemplo, eu quero citar dois produtos geocorpos. Um produto aí que é um dos campeões de vendas. Basta você aplicar na sua cintura para eliminar gordura. Eu sei que você não precisa desse produto, mas conhece alguém. Mas ele atua também, não somente na parte de queima de gordura, para celulite, para estrias. Eu vou citar outro produto muito bom aqui, a luva de silicone, que realmente eu gosto muito de falar desse produto. Inclusive, eu tenho ele aqui atrás. Esse produto aqui aconteceu um fato muito interessante. Ele é a base de aloe. Ele, na verdade, cria uma película muito fina, invisível, imperceptível aos olhos humanos. Mas deixa uma camada protetora. Uma consultora, por acidente, ela foi fazer uso daquela super cola, a Tecbonderson, e aí, por acidente, derramou no dedo dela. Mas, graças a Deus, como ela estava usando a luva de silicone, não aconteceu nenhum tipo de acidente. Então, é um produto realmente surreal, incrível para proteger as suas mãos. A linha de maquiagem, uma linha top das galáxias. Um grande diferencial da linha Dazzle. Além das cores ultramodernas, as cores fortes, realmente, nós temos o diferencial, por exemplo, das fragrâncias. Nós somos umas poucas empresas no Brasil que fabricam maquiagem com fragrâncias. Inclusive, produtos que não são agressivos à pele. Inclusive, com relação a câncer de pele. Então, é um produto realmente muito bem trabalhado. Temos aqui, por exemplo, além de perfumaria masculina, para crianças masculinas, temos aqui o Empire. Esse Empire foi o campeão, em 2015, como a melhor criação perfumística. Então, se você for aí, Dr. Google, qual o melhor perfume do Brasil? Vai aparecer o nosso Empire. Eu não poderia também destacar o Inebriante. Ele não somente ganhou a melhor criação perfumística da América Latina em 2018, mas também ganhou como a melhor embalagem. Nós temos também o Spot, masculino e feminino, que também ganhou em 2019, melhor embalagem. As fragrâncias femininas, elas se destacam também com um design ultramoderno, fragrâncias super agradáveis. Tanto é que elas ganharam aqui o Feeling, melhor embalagem brasileira e internacional em 2018. Aqui, o Grace Midnight ganhou a melhor criação perfumística da América Latina em 2017. Isso é real, né? Temos também uma linha de higiene pessoal, Pro Light. Quero te mostrar aqui, essa linha Pro Fresh. Para que serve isso aqui? É para você dar adeus às gomas de mascar. Basta você borrifar aqui na sua boca, fica aquele hálito refrescante, gostoso, super saboroso. Muito prático para você transportar na sua bolsa, tá? Temos aí o antisséptico bucal também. Muito importante aproveitar a oportunidade para fazer aqui um adendo com relação ao Covid-19. Então, muitas das formas de infecção que as pessoas contraem é através do contato com os olhos, nariz e boca. E se você tem uma boa higiene bucal, tanto como dental, como antisséptico bucal, é uma forma bacana aí de prevenir a contaminação também, não é verdade? Tudo é válido para proteger, né pessoal? Tudo é válido. Aqui também a nossa linha Pro Active também, um produto incrível, a base de carvão ativado, que ajuda aí a retirada de manchas de café, de corantes, às vezes você come muito chocolate, muito açúcar, então, muito bom aí para retirar as manchas, tá? Bom, a linha infantil também, um diferencial incrível aqui, esses produtos, quando você aplica nas crianças, não ardem os olhos, né? Então, é tudo surreal, maravilhoso, esses produtos da linha Rinode. Posso falar também agora da linha Bem-Estar, lembrando aqui o brasileiro, existe uma estatística que o brasileiro, mais de 50% dos brasileiros estão acima do seu peso ideal, estão obesos. Então, é onde entra a nossa linha de produtos de bem-estar. Tá certo que não basta somente emagrecer, é muito importante emagrecer com saúde, com nutrição, proteínas, vitaminas, minerais, tudo para uma vida saudável, bem como também produtos como o café verde, top campeão de venda, nós temos a linha de cálcio, nós temos ali, por exemplo, a linha de ômega, a linha dos chás, por exemplo, eu estou aqui, ó, tomando o chá de frutas vermelhas, é um chá surreal, que ajuda muito, eu, por exemplo, eu tinha problema de trigliceríde, eu estava pré-diabético, né? Então, eu fui recomendado pela medicina, pela minha médica, a substituir minha alimentação, inclusive por shakes, pelo café verde, para ajudar aí na minha dieta, consumir o cálcio, o ômega, o chás, o Active Flex, todos os dias nós tomamos o café gourmet, junto com a granola, e como não falar também, do ácido hialuronic derme, pessoal, esse ácido aqui, eu peguei um depoimento hoje, muito, muito, muito forte, tá? É uma pessoa lá, de Capitão Poço, me informou que, depois de 25 dias de consumo, desse ácido hialuronic, está ajudando muito a recuperar, a pele ressecada, devido a uma doença chamada pisoríase, pisoríase, uma doença que resseca, coça a pele, então, devido a esse consumo do nosso ácido hialuronic, está ajudando muito na recuperação da pele dessa senhora, e graças a Deus, né? Porque ele tem colágeno, colágeno dolorizado, que é para tratar justamente a sua pele de dentro para fora, ela dá mais elasticidade, melhora a articulação, algumas dores também, e também, muito importante, tem vitamina C, isso mesmo, mais um produto aí para trabalhar muito forte a tua imunidade. Eu não poderia deixar de falar desses produtos maravilhosos aqui, porque eu também sou praticante de atividade física, depois que eu comecei a fazer atividade física para ter um estilo de vida melhor, eu passei a ter uma atividade física para ganhar massa muscular, e massa muscular, nada melhor do que potencializar e hipertrofiar, consumindo esses produtos, para ajudar inclusive na recuperação da sua musculatura. Então, a gente toma aí o XM Push antes da academia, toma aqui o creatina, essa glutamina, eu preciso dar um depoimento aqui do amigo meu, que hoje, inclusive, comentou sobre isso. A glutamina está ajudando muito, 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 a aumentar a sua imunidade. Isso aqui, independente da rinodê, mas muitos bioquímicos, muitos nutricionistas hoje, estão recomendando o uso da glutamina, para que você possa melhorar a tua flora intestinal, para que você possa aumentar a tua defesa do teu corpo, para que você possa estar preparado para todos os tipos de doenças que possam adivir. Eu, particularmente, confesso a vocês que faz muito tempo que eu não pego uma gripe. Eu estou de testemunha aqui para você, quem me conhece aqui nessa live, já há muito tempo que vocês não me veem resfriado, gripado, internado no hospital por conta de alguma doença. Então, eu vou para o hospital mais para prevenção, mais para check-up, essas coisas assim, mais de doença, de gripe, resfriado, nunca. Graças a Deus. Então, a gente consome toda essa linha de produto aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito também, para você na sua atividade física. Beleza? Então, para resumir, a rinodê desde 2015, 16, 17, 18, 19, ela sempre tem conquistado uma premiação. Uma empresa que merece respeito. Na verdade, tem que respeitar o grupo rinodê, que é uma empresa que está aqui, não veio para brincar. Ela está mostrando para você que ela veio para ficar, veio para crescer, até porque ela é uma empresa que também devolve para a comunidade. Através do Instituto Fá, ela tem apoiado mais de 65 mil pessoas com ações, através da doação que a rede de consultores fazem para o Instituto Fá. Tá bom? Então, isso é muito interessante. Agora, eu quero te propor um negócio. E negócio, em cima de tudo aquilo que você viu, produto, empresa, tudo de qualidade. Eu vou te mostrar agora como o consultor rinodê consegue fazer uma boa renda através desse negócio. Primeiro, é vendas. Se você gosta de vender, é a primeira forma. Para você que não gosta, não tem tempo de ir para a venda, tem oito formas de você ganhar dinheiro com esse negócio. Isso mesmo, repetir. Para quem gosta de vender, lucro na revenda. Para quem não tem tempo de trabalhar com vendas, mas que gosta de fazer propaganda, marketing e relacionamento, tem oito formas. Eu vou te explicar agora a primeira forma de venda, que é a venda. 100% de lucro no perfume. Se você vende um perfume, você ganha 100% de lucro. A maioria dos produtos do rinodê que está aqui nesse catálogo, você ganha 100% de lucro. Tá bom? Esse perfume Empire custa R$150,00 para o cliente final. Quanto sai para o consultor? R$75,00. Então, eu ganho R$75,00 por cada perfume que eu vendo. Se eu vender um por dia, ou seja, 30 perfumes no mês, eu ganho R$2.250,00 como renda extra. Até porque, para fazer rinodê, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo. Agrega na tua rotina a venda de um perfume. Somente um perfume por dia. 30 no mês, eu tenho certeza que você vai ter uma boa renda. Ajuda no seu orçamento? Detalhe, a rinodê é parceira do Grupo Santander. Através dessa maquininha aqui, a Super JetNet, você consegue fazer a captação, receber através de cartão de crédito ou débito usando essa maquininha aí. Se você vender dois por dia, R$4.500,00. Se você vender três por dia, R$6.750,00. A pessoa que te convidou para assistir essa live, ela está apta para te mostrar técnicas de venda de perfumaria. Eu poderia dar várias dicas aqui para você, mas a pessoa que te convidou vai te ensinar, por exemplo, a técnica de passar a fragrância no pulso da pessoa, ok? Não esfregar, deixar agir e fazer a pessoa sentir a fragrância por cima da pele. É uma técnica surreal onde mostra o quanto que realmente o produto demora. fixa 12 horas na pele e na roupa até três dias. Eu te passo esse desafio aí para experimentar. Beleza? Bom, seguindo aqui, aproveitar a oportunidade para mostrar para você que quando eu comecei com 250 mil dívidas, a primeira coisa que veio à minha cabeça, meu irmão, é lucro. É lucro porque eu precisava urgente ganhar dinheiro para trazer comida para casa, pagar energia, botar a despesa da casa em dia. Então, a venda do produto é a melhor oportunidade que você tem na sua mão. Então, eu tinha que vender. Então, eu ia para a feira, ia para a rua, vendia para amigos, para parentes. Eu não queria nem saber o que as pessoas iam falar de mim. Eu precisava trazer comida para a minha casa. Beleza? Então, é aqui um pouco do resultado da minha venda. Até porque a Rinode, ela vende tanto, só no passado, mais de 40 milhões de produtos vendidos em todo o Brasil, em toda a América Latina. Está aqui os 10 top mais vendidos. Como eu falei para você, a luva de silicone está aí. Tem um outro produto aqui que eu quero te falar, que é o Empire Gold, o Grace Midnight. E como não poderia deixar de ser, o campeão Empire mais vendido entre os 10 top. Então, pode escolher qualquer um desses 10 produtos, que eu tenho certeza que vai vender para caramba. Na verdade, a cada 2 segundos é vendido um produto Rinode em todo o Brasil. Mas, senão, eu não tenho tempo de vender. Eu sou um cara muito ocupado, eu sou um cara que trabalha, eu tenho um emprego, eu sou um cara realmente. Então, campeão, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar, já ouviu falar no e-commerce? Todas as empresas hoje no Brasil, no mundo, tem vendas através do e-commerce, vendas online, onde tudo que você vende através da internet, você ganha 30% de lucro. 30% de lucro. Parece pouco, né? Parece pouco. mas olha só que interessante, a Rinode criou aquilo que nós chamamos de Rinode Prime. Você apenas passa o link da sua loja virtual, o cliente compra, inclusive, com desconto. Qualquer uma das lojas que você for hoje no Brasil, que tenham vendas online, o aplicativo, só o fato de você baixar o aplicativo da loja, a maioria da loja está dando desconto. Ela não é? E a Rinode não poderia ficar de fora também dessa jogada. Então, se você quiser comprar do seu vendedor que está te vendendo por R$150, você pode comprar. Mas se você quiser comprar online, você já compra com desconto. Então, esse benefício também você repassa para os seus clientes. Beleza? E o detalhe, a Rinode entrega na casa dos seus clientes. Promoção surreal aí por tempo limitado, frete grátis para todo o Brasil e cliente podendo pagar em até seis vezes sem juros. Top das galáxias, não é verdade? Então, isso aí é surreal. Tá bom? Como não bastasse, a Rinode não somente vende produto, mas vende serviço. Ela vende um seguro em parceria com o Mongeral Egon através do Hayat. O que acontece? Todo consultor Rinode que é cadastrado e é associado a Hayat, a Mongeral Egon, tem até 85% de desconto em alguns medicamentos que tem uma lista específica para isso. Então, várias farmácias no Brasil aceitam desconto e é parceira aí da Mongeral. Então, aqui o exemplo de alguns medicamentos que você pode, na somatória total, atingir até 85% de desconto. Quer ver outra coisa? Esse seguro cobre também uma série de assistência no seu dia a dia. chaveiro, encanador, eletricista, nutricionista também. Por quê? Nós temos produtos de bem-estar. Então, consulte aí uma nutricionista para pegar uma orientação nutricional melhor. Serviço de guincho para o seu carro, de repente seu carro deu uma pane, você pode acionar. Eu chamei aqui em casa um encanador para resolver o problema aqui no nosso banheiro. Tá bom? Tudo isso coberto, tudo isso aqui por apenas R$72,00 em média por mês. Ela cobre também, olha só, morte, em caso de morte, R$50.000 de indenização, loteria federal, você participa de um sorteio semanal por R$50.000, você tem também um seguro de R$50.000 em caso de invalidez, em caso de acidente, doenças graves, no diagnóstico, R$50.000, até assistência funeral nas horas mais difíceis da sua vida. Então, deixa só aqui fazer aqui o recompartilhamento rapidinho. Beleza, então agora eu vou te explicar como é que funciona essa engrenagem, esse negócio. Porque agora que você viu que nós temos produtos que possibilitam um bom vendedor ter uma margem de 100% de lucro, além da venda da internet e do serviço, agora você vai entender a lógica do sucesso da RinoD. Tá bom? Diferentemente da empresa tradicional, que a empresa tradicional ela faz o quê? Para vender um produto, ela usa propaganda, mas investe milhões em propaganda, milhões, passando aí por atravessadores, intermediários, da fábrica, logística, distribuidor, logística, distribuidor, atacadista, atacadista, logística, supermercado, logística, até você, que paga a conta no final. O que a RinoD fez? Esse modelo de marketing de rede, que é a propaganda boca a boca, ela não se faz uso do investimento em publicidades milionárias, não tem atravessadores, é fábrica, franquia, consultor RinoD. Com isso, esse investimento bilionário que iria para as mídias, o que acontece? Vai para o consultor que faz bom uso do produto. Ou seja, o produto é a base do negócio, mas quem faz a propaganda é você. Então, o grupo RinoD, ela investe mais em pessoas do que em publicidade. Por isso, que quanto mais você usa o produto e indica o produto, mais você ganha. Como assim, Tsunoda? Vamos assistir esse vídeo para você entender a lógica que nós chamamos de um supermercado com desconto. Pensa numa coisa, o seu mercado resolveu cadastrar você e te dar desconto. Você se cadastraria? Assista esse vídeo. Seja sincero e responda. Você tem o hábito de tomar banho e escovar os dentes todos os dias? E você usa sabonete, shampoo, condicionador, gel dental e logo após desodorante? Concorda que você vem gastando seu dinheiro com esses produtos e isso não vai parar nunca? Se você fosse hoje ao supermercado comprar esses produtos e chegando lá uma faixa informaço, passa seu cadastro aqui e compre tudo pela metade do preço pelo resto da vida. Você faria seu cadastro? Sim. A tendente então diz, quer indicar amigos e familiares para terem o mesmo benefício? Você indicaria essas pessoas? No final, a grande surpresa, atendente informa, continua indicando por você nos ajudar a construir novos clientes e aumentar o faturamento do mercado, vamos te pagar 10% de comissão sobre todas as compras dessas pessoas todas as vezes que elas voltarem aqui para o resto da vida. Elas também podem indicar novos clientes e isso também será comissionado. O consumo inteligente vem ganhando força, já é indicado como negócio do século XXI e talvez você ainda nem tenha ouvido falar. Diversificar a renda é inteligente. Tem uma oportunidade para você avaliar de transformar o gasto que você já tem em renda. Quer conhecer mais detalhes de como transformar seu ato de tomar banho e escovar os dentes em ativo financeiro aumentando sua renda mensal sem parar nada do que você faz atualmente? Se a ideia fez sentido te convido para agendarmos um bate-papo para que eu possa te mostrar como. E aí? É esse bate-papo que eu estou te convidando. Eu estou te convidando para você ser sócio de um grupo para você ter um negócio próprio. Isso mesmo. Um negócio próprio em que você não precisa montar toda essa estrutura. Porque quando eu falo negócio próprio pensa em que? Estoque, monte de obra, imposto, local, aluguel, energia. Não é verdade? Imagina essas empresas hoje no momento que o governo manda baixar as portas. Gente, que loucura! O que deve estar passando agora na cabeça do empresário? Então, nós sabemos que não é tão simples assim. Existem riscos muito grandes. Então, existe essa lógica. o nosso negócio, ele não é necessário você montar toda essa estrutura aí. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Vamos ser sinceros. Você é dono dessa padaria. Quando você quer comprar o pão, você compra o pão nessa padaria que é sua ou vai no concorrente? É óbvio. É óbvio que você vai comprar onde? Na sua padaria. Por quê? É mais barato. Não é verdade? E outra, se eu não comprar na minha padaria, eu estou falando o que para o meu cliente? Que o meu pão não é melhor do que o do concorrente. É pior. Então, existe essa lógica. Se eu tenho um negócio próprio, o meu negócio, o meu produto, eu vou ser primeiramente o quê? O meu cliente. O cliente do meu negócio. Vocês concordam? E quando você trata de negócio, qual é a visão que as pessoas têm hoje? É crescer. Não basta só ter um negócio. Tem que pensar assim, eu vou montar um negócio, mas eu não posso ter riscos, mas eu também eu quero crescer. Não somente na minha cidade, eu quero expandir a nível Brasil. É por isso que se fala em rede. Qualquer empresário hoje, ele tem que pensar no negócio, mas também em rede. Rede de postos, rede de farmácias, rede de mercados, rede de lojas, rede de serviços. Ele precisa pensar em rede. E quando se fala em rede, é aqui que eu quero te mostrar um grande negócio que você vai ter tudo isso que eu te falei com baixíssimo risco, quase zero risco, podendo ter todos os benefícios do empresário, mas nenhum risco do empresário com contratação, mão de obra. Imagina os encargos sociais que você tem que pagar e com a vantagem de você poder expandir pelo Brasil, pela América Latina. Quanto você investiria em um negócio para ter tudo isso de mão beijada assim? Na Rinode, basta você se associar. Primeira coisa, ser cliente, isso mesmo, ser usuário. Para você se cadastrar, basta comprar dois produtos. Compre o Geocorp e compre o Empire. Somando os dois, dá 208, 150 mais 58. Não é? Para você se associar, basta fazer apenas a compra desses dois produtos. E você que está nessa live aqui, tem uma oportunidade de poder comprar não por 208, mas somente por 99 reais. E você está associado como cliente Rinode. Tudo bem? Agora eu quero construir um negócio. Agora eu faço uma outra compra, que é um estoque maior, chama-se Combo Executivo, Plus ou Top. Escolhe um dos três pontos. O que couber no seu orçamento. Importante que você observe a parcela. Por exemplo, 2 de 199, 5 de 219 ou 5 de 439. Vamos ser sinceros, brasileiro, quando quer comprar algo, ele ora o montante ou ele olha a parcela? Se você tivesse que comprar um carro de 150 mil reais, você olharia o valor de 150 ou a parcela de 500 reais. Se for 500 reais por mês, você compraria um carro de 150? Lógico que sim. Então, eu vou te dar uma dica. Pegue o Combo Top. Porque o mesmo trabalho que você vai ter para pagar o Combo Executivo e o Top é o mesmo. Mas isso nada. Mas é 439. Eu entendo que é 439. Por isso que hoje, dia de fechamento, temos uma mega promoção o Combo Top de 10x e de 220. Ou seja, somente hoje você compra esse Combo Top por 220. 10x e de 220. Tá? E leva tudo isso em produto para você usar, revender. Ah, detalhe, hein? Estou com a promoção. Você comprou o Combo Top, depois da compra do Combo Top, já pode comprar o produto com até 10% de desconto. 10% de desconto. Ou seja, o perfume, o perfume que sai R$ 75,00 do consultor, hoje tem desconto de R$ 7,50. Mas encerra hoje a promoção, porque essa promoção foi feita justamente por conta aí do coronavírus, que a galera está isolada. Então, para promover aí o consumo, a gente deu esse desconto surreal. E entrega na tua casa também esses produtos. As franquias estão entregando na casa do consultor, até para evitar que você saia de sua casa. Bom? Beleza. Então, pega a dica, escolhe aí os 10 top mais vendidos, bota aí no teu Combo que eu tenho certeza que você vai vender rapidinho mamão com açúcar. Tá vendo? Agora, vou te falar uma coisa muito importante. Tudo que o consultor compra da RinoD gera ponto. Lembre-se dessa palavra, ponto. Então, exemplo, esse perfume aqui, ele tem pontuação. Todos os produtos que estão aqui no catálogo, tem pontuação. Eu vou dar o exemplo aqui do Empire para você entender visualmente como que funciona essa relação ponto e dinheiro. A RinoD, ela tem vários bônus, vários bônus, mas eu não vou aqui explicar os bônus para você, para você entender o conceito. Você gostou da lógica do supermercado? Lógico. Você se cadastraria no supermercado? Lógico. No mínimo, para ter desconto, não é verdade? Agora, você divulgaria, faria propaganda? Se você fizer propaganda e tiver um retorno, você faria propaganda? Ótimo. Agora, detalhe. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que ser cliente. Então, se você pegar hoje todos os produtos que você tem na sua mesa, na sua casa, tudo que você tem no seu quarto, que você usa de higiene, perfumaria, cosmético, bem-estar, bota na sua mesa, pega o da RinoD, letudinho aqui, ó. Eu boto do lado teu e te faço um desafio. Só, só, no desconto, como cliente, você economiza em torno de 300 a 500 reais por mês. Você economiza quase 500 reais por mês só na troca da marca. Eu te desafio. Primeiro, qualquer perfume que você compra e acima de 100 reais, o meu já dá 75. Quantas pessoas tem na tua casa que compram perfume? Multiplica por 4. Você, sua esposa ou seu marido, inverte, seus dois filhos ou seus pais, seus parentes. Então, no mínimo, só no perfume, eu te dou um desconto aí de quase 500 reais. Então, a compra mínima mensal que você faz é 200 pontos. É ativação para manter o teu negócio funcionando. Quer receber bônus? 200 pontos no mínimo mensal. Senão, não ganha bônus. Então, vamos lá. Quanto custa em média uma ativação 200 pontos? 340 reais é como se fosse 5 perfumes que você tivesse comprado. Mas é lógico que você não vai comprar só perfume todos os meses. Você vai usar o shampoo, o salador, o gel dental, o Pro Fresh. Não é verdade? Então, tudo isso vai tomar um energéticozinho, vai tomar um chazinho e todos os meses você vai consumindo o produto Rinodê. Se você divulgar isso, promover isso na tua cidade, para todo o teu estado, para todo o teu Brasil, para a América Latina, quantas pessoas você acha que poderão entrar na sua equipe? Então, essa é a visão que eu quero te mostrar. E detalhe, isso porque eu estou falando de pessoas que vão comprar só 200 pontos. Mas você lembra daquela dinâmica da venda? Para ganhar 2.250 reais, o cara faz em média 1.300 pontos. 4.500 reais, 2.600 pontos. 6.700 reais, 3.900 pontos. Você já pensou se você tivesse no mínimo 10 pessoas iguais a esses super vendedores? Meu irmão, é isso que eu quero te falar. Tudo aquilo que um vendedor vai vender na tua equipe vai gerar ponto. E esses pontos vão gerar bônus. E bônus vão gerar dinheiro na tua conta. Então, bora fazer agora a relação ponto e bônus. Ponto e bônus. Em média, 2.000 pontos 279 reais. 5.000 pontos, 700 reais. 10.000 pontos, 1.500 reais. 20.000 pontos, 2.400, 2.500 reais. 35.000 pontos, 4.000 reais de bônus extra. Não estou falando da venda mais. É uma equipe consumindo produtos que geram pontos e geram bônus para você. Como aqui a gente não é uma empresa tradicional, somos uma empresa de rede, marketing multinível, vamos dar nome diferente. Não é vendedor, supervisor, gerente não. É master, prata, ouro, safira, esmeralda e o diamante. Diamante faz 50.000 pontos e ganha em média 8.000 a 10.000 de bônus por mês e ganha cruzeiro. Por isso que eu estou aqui com essa blusa aqui, amarela, do cruzeiro 2020, tomando aqui no copo do cruzeiro que a gente voltou desse cruzeiro agora no mês de março. Toma aqui um chazinho. desculpa a buzina do navio aí, campeão. É o navio zarpando, é o navio saindo do porto. Você, ano que vem, pode estar nesse cruzeiro com a gente. Inclusive, eu já te convido a participar da promoção ponto cruzeiro, pontos a bordo. Isso mesmo. Depois você vai entender melhor essa regra, mas tudo aquilo que você comprar tudo aquelas pessoas que você cadastrar, toda vez que você bater uma meta de Master Prata Ouro, toda vez que você avançar ou se manter na graduação, vai gerar ponto cruzeiro. E esse ponto cruzeiro basta ser 35 mil pontos cruzeiro. Até dezembro essa promoção. Começa desde janeiro, começou. E vai até dezembro. Deu 35 mil pontos, você ganha esse cruzeiro totalmente de graça, gratuito pra você. Beleza? Mas vamos falar o seguinte, eu quero te ensinar agora a bater um diamante real com a pontuação daquilo que toda a tua rede vai gerar. Então, pra eu ser Master, pra eu ser Master, basta fazer 2 mil pontos. É mais ou menos 45 perfumes. É possível sozinho você fazer isso? É. Só que você não gradua Master sozinho. Você pode ter muitos pontos pessoais, mas se não tiver dois diretos cadastrados no mínimo ativo, você não bate Master. Então, se você entrar com o Top, faz 1.200 pontos, cadastrar dois Tops, você faz total 3.600 pontos, você é Master. Nessa composição, você ganha 550 de bônus. 550. A média nacional do Master é 280. Cara, tu sabe quanto é a parcela do teu cartão, lá do Top? 220. Nesse bônus de Master, você já ganhou 440 pra pagar as duas parcelas do teu cartão. Beleza? Detalhe, eu não tô falando que você tá vendendo produtos. Agora eu tô falando o quê? Duplicação de Master. Fazer equipe, fazer rede. É aquela pessoa que entendeu o negócio e agora vamos construir uma grande organização. Do Master, vamos pro Prata. 5 mil pontos é o Prata. Quanto é que o Prata ganha 700 reais em média? É lógico que 114 perfumes não é pra qualquer um. Tem que ser pitbull de vendas. Mas eu não tô falando aqui da venda. Eu tô falando agora da duplicação do Master. Se eu aprendi a ser Master, eu vou duplicar meus dois amigos também a serem Master. Eu ajudo dois amigos a serem Master. Então, com isso, com a pontuação deles mais a minha, eu vou pra Prata com mais de 8 mil pontos fazendo em média 700 reais de bônus. Gente, 700 reais de bônus, eu já tô pagando 3 ou 4 parcelas no teu cartão. Olha só. com o teu combo. Agora eu vou falar do ouro. Gente, esse ouro aqui é muito show. 10 mil pontos, 1.500 bônus aproximadamente. Não é pra qualquer um. Aqui é muito difícil você vender 227 perfumes, tá? Mas em rede, consumindo perfume, shampoo, condicionador, imagina que eu tô começando agora com dois Master. Todos os meses eu vou abrir duas linhas. Eu abro duas linhas e eu ajudo também os dois a serem Master. Lembra dos dois Master? Eu ajudo eles a duplicar o prata. Por isso, na média, eu faço aqui, vamos supor, quase 15 mil pontos. Uma média de quase 1.500 reais de bônus. 30 pessoas em média fazendo aí 600 pontos, na média, 1.500 reais. É muito pouco. Olha só, 1.500 reais equivale a um aluguel. Isso mesmo. se você tivesse um aluguel de 1.500, é porque você estaria alugando uma casa de 300 mil reais. Quanto tempo faz que você tá lutando pra comprar tua casa? Quanto tempo vai levar pra você comprar uma casa de 300 mil reais? pra ter uma renda de 1.500 de bônus de aluguel. Na RinoD, como ouro, em média, 30 pessoas aí comprando 600 pontos, uma média de 1.500 de bônus. É um negócio de quase 300 mil reais já na tua mão. Essa é a visão que você tem que enxergar. Se eu quisesse parar aqui, tá bom? Lógico que não. Bora avançar mais um pouco. Você bateu ouro, já participa de uma promoção chamada Maratona Ouro. te dá direito março a maio de ter um resort. Um hotel final de semana tudo pago. Então, é o ouro. Isso aqui é na Bahia. Vou informar o lugar onde vai ser o resort dos ouros. O Safira, por exemplo, 20 mil pontos. Quase 500 perfumes. Basta você fazer o quê? Abrir duas novas linhas. Sempre abrir duas novas linhas. Sempre duplicar o Master. Não se esqueçam disso. Duplicação de Master todos os meses. Ensinar o Prata a ser ouro. Ensinar o Master a ser prata. Ajudar pessoas a crescerem, porque quando eles crescem, você cresce. Então, na média aqui, tá dando o Safira com quase pontuação de Esmeralda. O Esmeralda tira em média 4 mil reais, pessoal. Bateu o Safira, bateu o Esmeralda, teu plano tá pago. Só com os bônus de rede. Qual o teu trabalho? Duplicação. Então, quase 800 perfumes. Lógico que não tô falando só de perfume. Isso aqui é o Esmeralda. Próxima graduação, o Diamante. 50 mil pontos. Construção de Diamante. Pra ganhar um Cruzeiro. Olha só que coisa linda, gente. Basta você fazer o quê? Dois ouros, dois pratas, dois Master. Abre sempre duas novas linhas. Não vou colocar aqui, mas ajuda o ouro a virar Safira, ajuda o prata a virar ouro, ajuda o Master a virar prata. Com isso aqui, média, 80 mil pontos de Diamante. Lógico, que tá passando. Basta só 50 mil. 150 pessoas em média com 600 pontos pessoais pra cima ou pra baixo, te dá um bônus aí de 8 mil reais como Diamante. e como não poderia deixar de ser, o Diamante vai o quê? Ganhar bônus da Rinode. O bônus da Rinode vai ganhar o Cruzeiro e lembre-se, a Rinode já pagou até 2019 quase 3,4 bilhões em bônus. Lembra daquela propaganda bilionária que ia pra televisão, pra mídia? Tá indo pra rede. É isso que a Rinode divide pra poder crescer. Aqui que tá o segredo da Rinode é formar milionários. E você tá vendo aqui atrás, hoje eu faço parte desse clube, desses 320 milionários. Graças à Rinode, essa empresa maravilhosa, já podemos desfrutar de muitas viagens, cruzeiro, resort, inclusive, viemos agora de um cruzeiro. E vai ser quanta via! um navio surreal, lindo, top das galáxias. Eu sei que aqui nessa live tem pessoas que já participaram desse cruzeiro do NSC Fantasia. Um show incrível, fantástico, maravilhoso, com o Matheus e o Cauã. Um evento que realmente vai ficar pra história, porque foi um navio fretado só pra Rinode. Só pra Rinode. 5 mil pessoas aí. Tá bom? Duplo diamante ganhou uma viagem pra Aruba, Duplo Elite ganha uma BMW zero quilômetro. Triplo diamante ganha uma viagem pra Disneyland, que são as outras graduações, outros volumes maiores, vai aumentando o volume, vai aumentando o bônus e premiação. Eu, por exemplo, minha esposa, já viajamos pra Punta Cana como duplo diamante, já fomos pro México três vezes, pra Cancún. Agora o novo destino vai ser Aruba, né? Esse ano. Como triplo diamante já fomos pra Disneylandia, realizamos o sonho também, não só nosso, mas também dos nossos filhos, viajamos juntos pra Disneylandia. Imperial diamante ganha uma Range Rover que ganha uma viagem pra França, pra Barcelona. É surreal. Inclusive, os imperial diamantes vão agora pra Grécia, né? Por falar em viagem, viajamos pra França duas vezes, dois anos consecutivos, perdão, o consecutivo foi 16 e 18, 2016 e 2018, duas vezes na França. Ganhamos dois carros, na época, o triplo diamante ganhava o Honda Civic e o imperial diamante ganhamos essa linda Range Rover, tá? A graduação de imperial elite leva você pra Dubai, o tio está pra África do Sul. Aqui, algumas imagens que vou deixar pra vocês aqui, uma viagem que nós fizemos pra Dubai, um lugar paradisíaco, meu Deus do céu, olha só o tamanho desse jardim. Dubai é tudo gigantesco, né? Esse restaurante pendurado aí a 50 metros de altura, realmente um lugar surreal. Olha a torre mais alta do mundo, Luz Khalifa, né? Conhecemos também. Maiores mesquitas do mundo estão lá em Abu Dhabi. Fomos pro deserto de Dubai, conhecemos o deserto de Dubai. Olha só, voltamos pro deserto, Mas que coisa... Diferentemente como imperial elite agora, deserto realmente é lindo, não tem nada, só areia, tal, né? Realmente inesquecível, gente. Fantástico. Eu tô buscando agora as próximas graduações que é o Trio Star, o Trio Star, o Trio Star ganha, por exemplo, um supercarro de 500 mil reais, o imperial Five Star, ele ganha um bônus extra de 750 mil reais, o Titã ganha a Escolhe, né? Uma Lamborghini ou uma Ferrari, meu Deus do céu. O Titã 200k, ele escolhe aí, escolhe não, perdão, ele ganha um imóvel de um milhão de dólares nos Estados Unidos, é surreal. Ganha um perfume, inclusive, no nome dele. Temos aqui uma novidade, né? Ano passado, em 2019, a Hyundai entregou 30 BMWs, quatro Evoques e um supercarro, totalizando três milhões de bônus pagos com carro, né? A Universidade de Nodê capacita as pessoas constantemente, procure o sistema mais próximo de você para que você fique aí sabendo qual evento mais próximo aí da sua cidade. Temos aí o Refrutador Titã, o aplicativo Você Imperial, para você poder trabalhar a divulgação do seu negócio. O programa Pélas, também só para a Mulherada, Top das Galáxias, Empoderamento das Mulheres e não esquecendo das promoções, tá? Consultor ganha 10% de desconto até hoje. Maratona Ouro para quem fechar ouro e manter o ouro até maio. Temos aí o Ponto a Bordo, você vai entender melhor o Ponto a Bordo para você acumular ponto para ganhar o Cruzeiro. Ativação que está parcelado para os consultores. Combo Top 10 vezes. isso aí é para relembrar das nossas promoções. Encerra hoje, 31 de março. E te convido a participar dessa live amanhã com o Sandro Rodrigues, nosso presidente, às 14 horas, pelo live stream TV Rinhodê. Procura a pessoa que te convidou para saber melhor como participar dessa live. É surreal. Eu aconselho você a participar porque eu tenho certeza que quando o Sandro entra, tem novidades. Eu não sei que novidade, mas tem novidade. Beleza? E te convido se você mora na região próximo aqui de Anahindeu, a Belém, aqui na região do Pará, a participar de um desenvolvimento pessoal que vou fazer pessoalmente dia 24 e 25 e 26 de abril. Até lá, eu tenho certeza que vamos sair desse isolamento, vamos sair dessa quarentena, porque eu sei que juntos, com mentalidade forte, com a saúde preparada, nós vamos vencer esse coronavírus. Bom, então te convido a fazer parte e dizer para você para mudar de vida junto conosco, venha fazer parte dessa história, a Inodeu está crescendo, esse evento foi em janeiro para mais de 15 mil pessoas numa super convenção, essa empresa mudou a minha vida, a minha família, dos meus filhos e das próximas gerações, eu tenho certeza, porque não somente a gente muda a vida financeira, mas também muda também o estilo de vida, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de conforto, aqui é onde eu estou nesse momento apresentando essa live aqui no meu escritório, aqui é um pouco da nossa sala, onde nós moramos hoje, tem a piscina lá atrás, a parte onde eu curto bastante, mas eu quero te convidar para fazer uma viagem, se você tem sonhos e acredita, cara, esse negócio já me fez conhecer esses países, além das viagens que eu te mostrei, eu já morei no Japão trabalhando como um beka segi, porque eu queria ser empreendedor, mas fora o Japão, tudo isso aqui foi graças a Rinodei, já fui três vezes para o Equador, uma vez para a Bolívia, já fomos aí duas vezes, já fomos para Londres, inclusive participar de um mega treinamento com o Tony Robbins, e tudo isso, pessoal, graças a essa oportunidade, vendas diretas, marketing de rede, me tirou lá daquela casinha em 2012, para essa grande oportunidade aqui, que eu estou podendo morar nessa casa maravilhosa, nessa mansão, num condomínio muito chique aqui em Belém do Pará. o que você fazia em 2012, e o que você conquistou em 2018? Tudo bem, não deu certo? Esqueça o passado, o passado não se vive, apenas tire lições, você tem que viver o hoje, porque é fazendo o hoje que você vai ter o seu futuro. Então eu te pergunto, o que você está fazendo hoje para colher frutos pelos próximos 2 a 5 anos? Eu tomei uma decisão em 2012, e você, que decisão você está tomando hoje em 2020? Eu vou te falar uma coisa, campeão, eu e minha família, eu e minha família, nós conquistamos muitas coisas, muitas coisas, mas nós não fazemos mais esse negócio por dinheiro, hoje fazemos esse negócio por um propósito, por uma missão, principalmente, para ajudar você a realizar seu sonho, porque se você entrou nessa live, se interessou por esse negócio, é porque você também é uma pessoa que pode ser abençoada por Deus, você está sendo abençoada por Deus, essa ferramenta chamada Grupo RinoD, através desse modelo de negócio chamado Marketing Multilíbrio, Marketing de Rede, vai te possibilitar coisas surreais e incríveis. E se você aceitar o convite da pessoa que te convidou para assistir essa oportunidade, estude, se aperfeiçoe, porque eu gosto de falar uma frase que é o seguinte, melhor as lágrimas por não ter conseguido do que a frustração de nem ter tentado. Vá e vença, faça a diferença, faça um negócio diferente e conquiste tudo aquilo que você deseja, todos os seus sonhos e sonhos até inimagináveis. Esse é meu convite, aceite o desafio. Se isso foi possível para mim, para a minha família, eu tenho certeza que vai ser possível para você e para a sua família também. Meu nome é Eduardo Tsunoda, Imperial Elite. Eu tenho certeza que estamos aqui para dar o melhor, o melhor que você merece. Esse negócio mudou a minha vida e vai mudar a tua vida. Nós aqui estamos para te ajudar. Conte conosco no mínimo para sempre. Eu sou um sonhador e sonhador não desiste nunca. Muito obrigado pela sua atenção. Replica essa live para outras pessoas que tem muitas pessoas ainda aguardando essa oportunidade. Eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender. Beleza? Muito obrigado e aqui fica o meu boa noite para você. Tá bom? Deus abençoe a você e a sua família. Rai? Tamo junto. Boa noite, galera. Eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza? Eu vou encerrar. A CIDADE NO BRASIL